Chuvinha boa! Deixa eu até me bezer! É água que vem do céu, né gente? Olha que vem essa água para que possa lavar todos esses vírus, se vira areda, não tem que estar aí no nosso estado, nas nossas cidades pela aí, meu Deus, sai! Vai! Que não venha para o lado do nosso ilhado, né? Aliás, que leve tudo de volta para onde nunca devia ter saído, né queridos? Olha, vou dizer para vocês, agora se tem um vírus que nem chuva nem vento, nem nada não leva, é o fofoca vírus! Ai meu Deus, eu estou para pegar, olha lá a boca, aquela ali é só desolho, tu estás aqui em casa, daqui a pouco tu vai olhar para o lado dela, está ela com os dois bagos na janela igual uma coruja, não fala nada, não tem? Mas presta uma atenção, dá palpite em tudo, quer saber de tudo, quem vem, quem vai, quem não chega, quem chega, quem foi, olha! A raiva, devia ter uma, não sei, uma injeção que desse para acabar com a fofoca vírus na língua da pessoa, não tem? Para ficar com a língua dura, para acabar! Por que coisa feia, né gente? A gente já não dá conta de cuidar da vida da gente, já é um rolo de engraçado todo dia, as pessoas ainda vem fofocar e falar e diz que não diz a ela, eu estou pela aqui ó, estou pela aqui ó, com as fofocas, estou pela aqui! Vou falar bem alto mesmo, porque eu gosto que elas escutam, falar bem alto, olha que essa chuva lave mesmo a língua, lave mesmo os cornos dessas fofoqueiras aí, todo mundo só quer se meter na vida da gente, ah! Quer saber ó, pronto falei, como diz a eboglerinha, né? Pronto falei, estava aqui ó, antes que me deu uma coisa ruim, antes que me deu uma úlcera, uma gastrite, não tem? Uma coisa nervosa, uma cistite, não é? Eu falo mesmo! Pronto! Ah, palhaçada, acabar com essa fofoca vírus que só incomoda a gente! Hummm, coisa medonha! É, pô demais! Até porque a gente né, tem que lavar a mão! Começa pela aí né gente, eu estou em lavar da minha mão, tanto que a mão está até gastando! Tanto que eu lavo! Lava, aí daí lava lava, daí esfrega no meio ó, vou ensinar hein! Frega bem no meio ó, duas mãos, depois vem para cima aqui ó, igual aquela, um acasalamento, não tem? É, olha o sinal aqui as patinhas, aí esfrega bem aqui ó, ó, uma, uma, dentro. As unhas, a minha se lava ó, lava bem as unhas, e daí vem até aqui no antebraço. Vem, olha agora! Tô lavando a mão na pia, mas tô limpinha! Já vou aproveitar e lavar essa, essa frigideira que tá aqui ó, já deixaram para lavar. Ah, lavar a mão que nada, vou lavar a frigideira junto. Se cuide tá gente, é! Olha, coronavírus tá aí né, tem várias coisas mas ó, fofoca vírus. Hum.